Fala rapaziada, bom dia, estou aqui para fazer o meu exame de sangue, olha só, temos algumas coisas aqui para verificar, depois da última preparação eu não fiz mais exame de sangue, algumas coisas aconteceram aí no final do ano, agora nesse começo do ano, o ideal era que eu tivesse feito até o final de fevereiro, mas estou fazendo agora, vamos ver como é que as coisas estão. E aí, será que vai ter sangue para tirar ou não? Aí ó, caramba, eu vi agora minha cara está inchada para cacete de sono. Fala galera, beleza? Beleza, bom, estou aqui na frente da Gaviões, cedinho, para anunciar para vocês que agora eu e a Vivi, nós fazemos parte do time de atletas Dukes, então essa novidade a gente já tinha compartilhado lá no Instagram, a gente fez uma postagem compartilhada entre as nossas contas e já fizemos o anúncio, mas eu estou trazendo aqui para vocês e também para deixar um recado, mais ou menos motivacional, mas muito mais reflexivo. Eu sempre soube que isso ia acontecer, porque eu sei o tanto que nós nos dedicamos a isso, como nós fazemos as coisas, enfim, valores que a gente procura transmitir, principalmente nesse momento, é tão difícil que tem sido para a gente, esse ano, isso a gente acaba não externando assim, tanto na rede social dela quanto na minha, muito menos aqui no YouTube, que eu deveria postar muito mais, não tem sido um ano fácil, não tem sido um ano fácil a nível pessoal, sabe? Eu estou fazendo questões de saúde na família, eu estou ajudando minha mãe a mudar de casa, temos alguns probleminhas de saúde aí na família e mesmo assim a gente continuou o trabalho, a gente continuou fazendo o que precisava fazer e a gente foi brindado agora com esse comunicado de que nós fazemos parte do time de atletas Dukes, isso nos deu um gás a mais para continuar fazendo o trabalho que a gente já estava fazendo e mais do que qualquer coisa é uma sinalização de que a gente está fazendo as coisas certas, transmitindo valor, fazendo as coisas bem feito, porque com pouco tempo de competição a gente conseguiu um patrocínio que às vezes o pessoal com currículo super pesado não consegue e a gente sabe que nesse meio não tem caridade, não tem filantropia, né? É uma troca comercial e se eles quiseram se associar à nossa imagem, aos nossos valores, à nossa carreira, isso é um excelente sinal. Então a gente está muito, muito feliz e agora é trabalhar dobrado, né? Agora, afinal de contas, a gente representa uma marca. Como vocês puderam ver, eu fiz aí os exames, eu devia ter feito esses exames bem antes, porque logo depois da competição eu gostaria de ter ali a referência de como que eles ficaram e tudo mais, mas infelizmente não foi possível, eu fiz agora, já vi que saíram alguns exames, então eu vou fazer um vídeo só com os exames, explicando mais ou menos o porquê de cada marcador, qual a importância dele, o que a gente espera, como a gente espera que eles estejam para determinadas fases da preparação, então não perca o próximo vídeo que eu vou abordar isso para vocês e agora vamos treinar, vamos treinar e vamos que vamos. Se você não conhece aqui o canal, eu convido você a se inscrever, a curtir e deixar um comentário e nos próximos conteúdos eu vou deixar aqui para vocês muito mais sobre a preparação tanto de uma atleta biquíni natural, quanto de um atleta classic natural. Fechou, pessoal? Grande abraço!